Com a chegada do verão, vários concílios do distrito de Aveiro chamam os mais novos à rua para mostrarem suas habilidades com a bola. São os torneios interfreguesias, provas que se estendem até ao próximo mês de setembro e juntam larga centenas de craques ficando a sua organização a cabo de cada município, em estreia e colaboração com a Associação de Futebol de Aveiro e a Federação Portuguesa de Futebol. Estas competições, devidamente homologadas pela Federação Portuguesa de Futebol, visam promover a prática do futebol junto aos mais jovens e dão vida às localidades que os acolhem nos meses mais quentes do ano. Nos dias 20 e 21 de julho, o Sferdo Voga voltou a receber um torneio que é já uma referência, tal como é descrito pela organização. Foram mais de 170 atletas, distribuídos pelos escalões de traquinas infantis e iniciados, que chamaram ao campo municipal centenas de pessoas que por lá passaram nos dois dias da competição. ...